O e-commerce movimentou mais de 700 milhões de reais só no primeiro trimestre de 2023. O que podemos esperar para o seu futuro? Descubra agora no Cashless. A pandemia foi um período que o e-commerce cresceu bastante no Brasil, no mundo. Todo mundo precisou comprar online. E após a reabertura das economias, né, agora ano passado, 2022, né, 2023 também, o e-commerce continuou registrando crescimento no Brasil, mesmo com um cenário mais desafiador na economia. O primeiro trimestre de 2023 registrou crescimento, 2022 teve crescimento. E agora o e-commerce está começando a ter que entrar no questionamento de temos uma base grande e nova de clientes, o que eles querem, qual é o perfil, olhar se o perfil mudou ou não. Mas antes de falar sobre isso, né, sobre quem é o cliente do e-commerce nesse mundo que o e-commerce está bem maior, vale dizer o que aconteceu nesse período de crescimento, né? Porque, na verdade, é um pouco atípico. Quando a gente olhou até, a gente acompanha aí no nosso índice de varejo de forma ampla, tem sido difícil, mas o e-commerce tem crescido. Então, alguns dados, né, da Visa Consulting Analytics mostrou que cresceu não só em faturamento, mas em número de empresas. No período ali, desde a pandemia, foram mais de 70 mil empresas de comércio eletrônico criadas. Só em 2022, a ABCOM registrou 36 mil novos e-commerces no Brasil. Então, no momento, né, quando fez... No momento não, porque foi em 2022, né, a gente já deve ter mais. Mas a gente chegou a uma marca de mais de 560 mil e-commerces no Brasil, um crescimento ali de quase 7% em relação a 2021. Então, assim, tem mais empresas de e-commerce com o crescimento de faturamento, né? Em 2022 teve um crescimento de 2%. Ele foi modesto até, se a gente considerar que no auge da pandemia estava crescendo ali na casa dos dois dígitos. Mas segue nesse ritmo. E aí, né, a gente até pode ver um pouco dos setores que tiveram destaque, foram os de ticket médio menor. Porque, como a gente vem falando aqui no canal e vocês têm visto, a situação econômica não favorece, né, os juros altos, inflação, prejudica um pouco esse lado. Mas, mesmo assim, alguns setores conseguiram ter um destaque, né? Eu achei muito impressionante que, em 2022, o e-commerce de alimentos e bebidas teve um crescimento de mais de 82%. É bem grande. Perfumaria e cosmético, 22,5%. Saúde, 17%. Então, assim, a perspectiva é que quando você tem um crescimento muito grande, assim, os comportamentos e padrões de consumo mudem um pouco, né? Até porque muitas pessoas estão vindo para o digital pela primeira vez. Eles não compravam no digital e passaram a comprar. Isso certamente afeta, né? Quais são as demandas. E agora, em 2023, o cenário está parecido, assim, né? Esse primeiro trimestre teve um crescimento de 23% em relação ao primeiro TRI de 2022. Então, é até promissor, né? Os dados mais recentes ainda não saíram, mas do primeiro TRI foi um crescimento promissor. E agora a gente vê um mercado que precisa se entender com qual é o novo consumidor que ele tem. Então, a gente, né, vou passar aí para o Ragazzo falar um pouquinho sobre o que a gente sabe sobre isso. E para o pessoal contar para a gente aí, depois, nos comentários, comentários, se o que os dados estão dizendo do perfil do consumidor bate com o que eles querem, o que eles esperam aí do e-commerce para a gente saber também. É, saiu, né, a pesquisa da Bicom, né? Até falando um pouco sobre 2022, mas, enfim, o cenário não deve estar muito diferente agora em 2023, mas, assim, algumas sinalizações interessantes, né? Primeiro, a mulherada, assim, a maioria do cliente dos e-commerces, né? Quase 60%. E uma divisão bem, assim, restrita de idade, né? Mais de 50%, também mais da metade entre 25% e 44%, né? E muito concentrado no Sudeste. Então, você vê um perfil muito específico, né? E, além de tudo, para a gente chegar aí no final, o dado final que foi interessante também dentro dessa lógica de você entender quem é esse novo cliente, esse novo cliente, ele tem um uso também majoritário de mobile, né? Ele compra mais via mobile do que ele compra via desktop. Então, quando a gente fala de e-commerce, é interessante você ver qual é o fluxo. Então, é muito importante você saber, por exemplo, quais são os aplicativos que estão mais populares. Nessa pesquisa de 2022, a gente ficou com o Shopee, seguido do Mercado Livre e do Magazine Luiza. Então, a gente tem esse ciclo, assim, dos primeiros, dos que foram mais, tiveram mais downloads, né? Nos trimestres do ano passado. E o brasileiro é alguém que cresce muito a taxa, né? De tempo gasto nesses aplicativos de compra, né? A gente está muito acima do que a gente vê aí no cenário internacional. E o método de pagamento também começando a transicionar para sistemas diferentes do que era o dinheiro que era o mais utilizado nas lojas físicas, né? A gente está indo muito mais para um fluxo de pagamento via cartões e também PIX, substituindo especificamente o boleto bancário. O boleto bancário, em breve, aí, talvez, a gente chegue num cenário onde ele vai virar uma coisa, um método de pagamento do passado. Tem algumas curiosidades do consumidor brasileiro que mostram um pouco quais são os desafios da expansão do e-commerce, né? Acho que o primeiro deles, e talvez um dos mais interessantes, é que o brasileiro gosta da ideia de compra imediata. Então, ele pode fazer uma compra online, mas ele quer pegar no mesmo dia. A lógica do que você vê, assim, né? Tem um percentual já relevante, 25% das pessoas que usaram, né? E-commerce, né? Aplicativos de e-commerce, usaram com essa comodidade, vai, de retirar suas compras de comércio em algum lugar físico, né? Seja na loja ou em algum lugar específico, né? A ideia é justamente você conseguir adquirir no mesmo dia. Então, esse é um ponto, né? Que, junto com essa dinâmica de transmutação, né? De você sair do modelo do boleto para esse outro modelo do pagamento via Pix, do crescimento do cartão. Está mostrando uma mudança, um certo modelo de mudança, mas, ao mesmo tempo, de acomodação com vantagens e comodidades que o consumidor brasileiro vai atrás quando compra, né? Em qualquer cenário de comércio, né? Como se as duas coisas também começassem a se mostrar competidoras entre si. Tanto lojas físicas, como também o e-commerce. É, e eu fiquei curiosa para saber o que o pessoal vai comentar aqui, né? No vídeo, vai falar nos comentários, principalmente com esse dado de retirada, né? Da pessoa comprar alguma coisa no e-commerce e retirar. Porque eu, pessoalmente, sou muito preguiçosa, então, esse dado foi um dado que me surpreendeu bastante. E ele não é exclusivo do brasileiro. Quando a gente olha para o fenômeno do crescimento do e-commerce, de entrada de um público novo no e-commerce, não foi só no Brasil. Ele aconteceu no mundo, foi essa digitalização acelerada, com chute nas costas da pandemia. Se a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, esse padrão aparece também. Talvez porque seja um cenário até parecido, né? Nesse sentido, tem muitas coisas que somos muito diferentes, mas nesse tem algumas coisas semelhantes. O consumidor de e-commerce nos Estados Unidos está procurando oferta. Lá está tendo um problema de inflação alta, é parecido com o que a gente vinha tendo também, andou melhorando agora, por aqui. Mas eles também têm essa preferência pela retirada. Eles não tinham, na verdade, né? Isso vem crescendo. A preferência por ir lá e retirar ao invés do delivery. Eu achei isso bastante surpreendente. E também aparece, né? Esse mesmo, quando a gente olha, se pegar Estados Unidos, Reino Unido, também aparece o perfil mais feminino de consumo no e-commerce, um perfil mais jovem. No Reino Unido, chega a ser, assim, brutal o dado. Quase 90% dos consumidores jovens são millennials, que já inclui pessoas que, para o IBGE, não são mais tão jovens. É o pessoal nascido ali entre 1980 e 1995. Mas é, assim, uma massa gigante de quem está procurando o e-commerce, né? De quem é o público do e-commerce. No Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, mulheres também nos três países. A diferença maior é que, diferente do Brasil e dos Estados Unidos, o Reino Unido, eles ainda preferem receber em casa. Eles são o país com maior taxa de preferência por delivery de todos que o Payments estudou. Então, isso distorbe um pouco. Mas alguns padrões se repetem. Esse de que o consumidor do e-commerce é um consumidor ali dos 20 aos 45 anos, majoritariamente mulher, que num cenário de economia difícil, não é nem que as pessoas estejam deixando de comprar, porque quando a gente olha, né, o e-commerce segue crescendo, mas está comprando em setores de ticket médio menor, ou seja, produtos mais baratos. Então, isso é um padrão que se repete e talvez ajude, né, o pessoal do e-commerce a entender um pouco para quem eles podem direcionar a estratégia de lealdade do cliente, né, aquelas cashback, programa de fidelidade, promoção, para entender o que eles fazem de estratégia de marketing. Quando a gente tem essa mudança no público, né, e esse padrão, que é até muito bem definido, né, de quem é esse consumidor, não só no Brasil, mas como em outras grandes economias, fica ali de referência para o pessoal, não só para o que já tinha o e-commerce, mas para essas 36 mil que abriram só em 2022, que estão começando, também saberem com quem elas estão dialogando, né. E um dos grandes desafios também é a gente entender como é que as pequenas empresas vão estar inseridas nesse processo do e-commerce, né. Primeiro, quais são os desafios, né? Primeiro, você precisa entender um pouquinho, né, como o consumidor, ele espera da experiência dele com o app, né, ser algo positivo, né, ter uma experiência em que ele vai estar encontrando o produto dele da forma como ele acha interessante, com os meios de pagamento que ele julga relevantes. Então, ter uma experiência de usuário boa, né, esse é um desafio. Além disso, você tem uma série de novas tecnologias sendo adotadas, aplicadas, né, ao processo de compra, né, então você vê reconhecimento de voz, o que a gente fala muito aqui, que é o Buy Now Pay Later, a justamente a possibilidade de você ter uma retirada física, como a gente falou, que é importante para consumidores de uma maneira em geral. Então, as pequenas, eles têm esses desafios e você tem entusiastas de pequenas e médias empresas que vêm especificamente do mundo digital. Então, é bom a gente olhar lá para fora para ver se as pequenas e médias estão conseguindo atingir esse nível de satisfação e parece que sim, em alguns lugares sim, né. A nossa referência maior, né, que é a Índia, você já vê, por exemplo, as pequenas e médias empresas adotando carteiras digitais. Isso já aceita, né, esse movimento de aceitar pagamento via carteira digital e é algo que já está praticamente universalizado lá. Todos os comerciantes aceitam, enquanto você vê os Estados Unidos e Inglaterra um pouco atrás, né, as pequenas e médias sem ofertar, sem um foco específico de poder fazer isso. Então, a gente vê esse movimento de começar a adotar medidas extras para poder ser mais competitivo no online. Esse é um fluxo, naturalmente as empresas maiores vão ter isso, mas as pequenas empresas têm também as opções de operar via marketplace, né, que é, enfim, algo que é bastante desenvolvido aqui no Brasil. Mas vendo o cenário lá de fora e vendo os exemplos que a gente poder ver, sobretudo de lugares mais digitalizados, vai, porque a gente está indo também nesse caminho de uma forma bem, assim, assertiva nos últimos anos, a gente vê que as pequenas e médias estão começando a entender o que são os gargalos para elas poderem entrar e começar a adequar a experiência e pagamento dentro dessa experiência como uma forma de se transformar numa opção bastante competitiva para os consumidores. Mas ela precisa galgar essas etapas, né, ultrapassar esses movimentos para poder ser tão ou mais atrativo do que as outras empresas que já estão em patamares maiores. Inclusive, até, você falou isso, eu tinha esquecido de mencionar, mas dois dos padrões, assim, de comportamento de consumidor talvez sejam, estejam mais ao alcance da pequena empresa, né, que tem várias dificuldades, várias barreiras para adotar certas medidas, é que tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, e se a gente olhar no Brasil também, quando existe um padrão de que encontrar um leque de formas de pagamento maior aumenta muito a chance de conversão de compra. A usabilidade do site, assim, muitas pessoas, existe um padrão de que a pessoa demanda certas características, né, ela quer que tenha cashback, quer que tenha modalidade tal de entrega, não sei o quê, mas os sites não são feitos de uma forma que o consumidor entenda que aquilo é uma possibilidade. Também nos três países. Então, o Reino Unido, por exemplo, assim, são 32%, né, de perda nesse gap de conhecimento, assim, do que é oferecido. Então, a gente repara que essas duas, assim, tem algumas coisas que são mais difíceis das pequenas empresas aderirem, mas aceitar mais meios de pagamento, melhorar ali a usabilidade, as informações podem ser alguns mais fáceis de começar. E esse é um cenário, né, do que mudou, né, no e-commerce, do que é o padrão do e-commerce desde que a pandemia forçou esse movimento de digitalização. É preciso acompanhar também se esses padrões vão se estabilizar, se vai continuar crescendo ou se vai parar de crescer, né, se vai atingir um platô. Isso ainda não aconteceu, mas se acontecer, a gente vai saber, porque a gente vai continuar acompanhando. E aí vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.